Eu vejo você num caixão E Deus me enviou hoje Para tirar você do caixão A irmã foi enfetizada E colocaram uma faca Na boca do seu estômago E tem uma ferida aqui na boca do seu estômago Que dói muito E sempre que vai dormir de noite Sofre apertos no coração E apertos no pescoço E essa coisa dói muito mais quando você dorme Aí o Senhor me disse Ora, eu observei E vi um espírito de destruição Havia um feitiço que queria matar você E este é o mesmo feitiço Que destruiu o homem Que era para casar a irmã E separou vocês os dois Neste momento Você vem aqui com uma mulher separada E o Senhor quer te restaurar hoje E remover esse feitiço lançado contra si E será curada Não terá mais cólicas Não terá mais problemas na boca do seu estômago E não terá mais opressão Para você viver oprimida Hoje é o teu dia de glória De vitória, de prosperidade Você sair daqui para ali com o casamento restaurado Você sair daqui para ali com saúde dada E com vida Vida, vida, vida Mesmo agora O Senhor deixa remover amigalites Amigalites da tua garganta Para que a irmã tenha ferimentos aqui na garganta Tenha dores na garganta aqui O Senhor deixa remover amigalites da tua garganta E pelo Espírito de Deus Declaro você livre E restaurado Levante Mulher Olha para mim Esqueça tudo o que disseram acerca de ti Ao sair daqui Você é uma mulher muito próspera E quero te acrescentar mais uma coisa Eu vi Alguém Ligado ao aparelho do Estado Eu vi você também Lá no aparelho do Estado Eu vi Você assumir Um cargo De promoção Inclusive Sua família Donde a irmã nasceu Você vai chegar a uma fase de construir casas Para eles Porque o Senhor Te liberta da morte E te libera também Do espírito de opressão E te libera também Do espírito de solidão Você está promovida Você está abençoada Eu sei Que você quer servir a Deus Mas o problema é que quanto mais você ora Mais o diabo te oprime Porque tu estavas dentro de uma gaiola Hoje é o teu dia O teu sofrimento acabou Completamente Amém Glória a Deus E inclusive Agora que eu falo consigo Não terá menopausa precoce Amém Não terá menopausa precoce Amém O seu período voltará a ser normal Amém A partir de hoje Amém Você é uma mulher Inclusive eu via o carro O carro que você está para receber Que é um carro Protocolar Uma das coisas Quando eu profetizo para alguém Vocês tem que olhar para minha cara E ler alguma coisa Às vezes eu olho para algumas pessoas Eu vejo elas sofrerem O Senhor me mostra no espírito Elas abençoadas Mas depois eu vejo O comportamento que vão assumir Depois de serem abençoadas Aí eu fico Ok O Pai abençoou Mas Todo mundo é humilde Quando não tem nada Mas quando começa a ter Mulher Não se esqueça De que Deus te devolveu vida hoje Amém Glória a Deus Não te esqueça De que foste curada De que foste sentimentalmente restaurada E de que foste profissionalmente promovida Amém Inclusive um carro Estou a vir a ser dado a ti Obrigada Jesus Não será pelas tuas qualificações Será pela graça de Deus Glória a Deus Aquele que te rejeitou Vai te desejar Com todas as forças E o Espírito de Deus O Espírito de Deus está sobre ti Obrigada Esqueça o passado Inclusive O cansaço que sentia sempre E as vezes perdia forças Sentia como se tivesse trabalhado muito Enquanto Não fez nada Que Que retira energias Havia um Espírito de lutar contra ti Minha missão hoje foi tirar você da cova Obrigada E dar a você a oportunidade de viver Obrigada Pelo Espírito de Deus Obrigada Ao sair daqui Sua vida não será mais a mesma Amém O Senhor me disse Ora e abençoe esta mulher Obrigada É o teu dia E estas mãos agora Acabam de receber Inclusive Nas veias Injeção de Litros de sangue Amém Porque a tua hemoglobina Estava Embaixo Está a ver No lugar De ter Até dez Você estava no set Sete de hemoglobina É verdade O Senhor acaba de aumentar litros de sangue Mostrando que você vai receber vida Obrigada Esqueça tudo o que passou na sua vida Será amada Será apreciada Amém Hoje é um novo dia para ti Obrigada Eu te abençoo Eu te abençoo Esta mulher É Executiva Então É nossa diretora Executiva Chamada Agradeço Pelas palavras Que você foi a voz De nós Pela libertação De nós Agradeço pela paz As profecias Que foram Coisas O trabalho Para poder Enxergar Uma liberdade Concretiza Mas há um dia Que eu tenho uma graça E obrigado Jesus O que você foi o seu V possible Veja Agradeço Se você foi a ver a voz Agradeço Eu Ausления